Oi, Rita. Oi. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem e você, Tati? Eu estou joia. Que bom, né? Nossa, tem tantas vezes a gente não se vê, né? Um tempão, né? Já vai fazer o quê? Mais de 60, quase 60 dias. Quase 60 dias. E assim, eu e a Rita somos bem próximas, né, Rita? Muito. A gente tá sempre juntas, né? É, sempre juntas. É um bom... É ótimo estar aqui. Desculpa a loucura, mas a internet não é tão boa quanto a gente imagina nesse tempo de pandemia e de quarentena. E a gente teve uma dificuldade aqui pra entrar no computador e acabou usando mesmo a ferramenta do celular. Mas que bom que já tem gente. Deixa eu perguntar aqui porque a Mari falou que o som tá diferente da imagem. Tá lendo, gente? Melhorou, gente? Será que melhorou? Quem pode confirmar aí pra nós se o som voltou ao normal? Vamos ver se alguém responde. O meu som com você tá perfeito. É, eu tô te ouvindo também normal. Eu preciso só que alguém... Francisco, como é que tá o som? Ó, já tem gente conhecida aí, tem gente que a gente conhece, que já foi... A Camila ficou sem... Aí tá ótimo. Então deve ter voltado, né? Como é que tá, pessoal? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Boa noite a todo mundo que tá com a gente, que a gente convidou e veio com todo carinho, né, Tati? É, isso. Que a gente fica feliz de ter o pessoal aqui. Porque, querendo ou não, são assuntos que são muito importantes. Obrigada, Luísa. Então tá ok, né? Ah, já estão dizendo aí que tá tudo ok. A Luísa é minha irmã. Que bom que ela é minha irmã. É, minha irmã é consultora também. Gente, aqui é tudo. Ela é consultora jurídica, ela é consultora de negócios, já há muito tempo também de SEBRAE. É advogada. E tá aí com a gente. O Pedro tá aí. Tem um monte de gente que a gente conhece, né, Tati? As meninas da escola. Como você falou, já tem um tempão que a gente não se vê, né? Eu acho que tem um tempão que a gente não vê um monte de gente de verdade, né? De encontrar, de abraçar, de conversar. Mas a gente tem visto nas redes sociais. E eu acho que isso foi... Todo lado positivo, todo lado negativo, tem um lado que a gente demora a entender o lado positivo. Mas eu acredito que a gente tá aprendendo a se comunicar diferente, né? E é claro que é difícil pra todos nós. A gente tá precisando da ajuda dos jovens pra entender a tecnologia. Ai, Rita, eu falei assim pra uma aluna minha. Falei, Tati, vai ser tão bom quando voltar às aulas. Aí eu fiquei pensando. Falei, cara, mas será que eu vou ter emocional? Tem até isso, né? Porque eu fico imaginando a vontade que dá de abraçar e beijar e chorar. Nossa, Rita, é muito difícil. É, a gente percebeu que tinha coisas tão próximas e tão no dia a dia da gente que tinha importância e que a gente realmente não tinha tempo pra dar importância. Então, hoje, ver uma pessoa, almoçar com alguém no domingo, cumprimentar no aniversário, presentear, receber um presente, ouvir algo diferente num bate-papo, numa conversa, faz uma grande diferença, né? Mas eu também acho que o isolamento, ele foi um isolamento também emocional. E aí, quando a gente vem pra falar numa live como essa de gestão, a gente vem falar de negócios. Eu tava pensando em uma conferência hoje com um amigo que você conhece, o Christian, né? A gente tava hoje... De muitas conferências, porque a gente tá lançando um produto digital, que depois nós vamos conversar com seus amigos da escola, com o pessoal que vem na nossa live pra conhecer no momento oportuno. O quanto a gente entendeu que a gente não é mais a mesma pessoa de 40, 50 dias atrás. E o quanto a gente se resguardou, né? Quando você disse aí, tem tanto tempo que a gente não se vê, eu acho que tem muito tempo que nem eu me via. Porque a gente olha no espelho pra escovar a dente, pra dar uma ajeitada no cabelo e vai pro corre-corre que a gente não tinha no dia-a-dia. Que é olhar pra sua casa, olhar pra sua geladeira, pras coisas que você tem que fazer, o seu trabalho, olhar as redes sociais. E isso tudo é gestão. E a gente tá aprendendo, depois de 40 dias, a se organizar. E emocionalmente, eu fiquei muito preocupada quando nas redes sociais eu via de tudo. Essa euforia, ou esse aparecer, ele tá diminuindo. Eu acho que agora as pessoas estão entendendo, né? O quanto é bom falar de coisas produtivas, e você tá fazendo isso desde o início, pra que as pessoas tenham muita informação. E o quanto é bom a poeira também abaixar, pra gente entender o que vai ser da gente no próximo dia. Quando tudo voltar a ser, não como era, mas ser do jeito que a gente não conhece, né? Então, eu acho que agora a gente tá amadurecendo pra entender tudo isso. Eu tô vendo aqui que muita gente diz oi pra gente, gente que a gente convidou. E gente que pensa muito parecido com isso que eu tô te dizendo, né? Eu lembro que a gente conversou há poucos dias atrás, nesse momento do segundo decreto. O que seria desses dias pra frente? E eu tenho certeza que na nossa conversa, e na conversa que eu tive com vários empresários, que eu acabo tendo por conhecê-los e compartilhar o que eles estão sentindo, o que eu tô sentindo, a gente tinha muito medo, né? E a gente tem muito medo do que vai ser. E a gente, não sei se você, ou seus alunos, ou o pessoal que fez a live com você também demonstrou isso, eu não sei como é que vai ser o dia de pôr a roupa ou o uniforme e voltar pra aula de novo, sabe? Às vezes dá uma sensação de como vai ser, como é que a gente vai ser recebido. E aí que eu acho muito legal todo o processo da gestão, focado no que a gente se propôs nessa live, eu às vezes fico pensando muito em você, no seu negócio, né? A gente já tá junto há três anos. Pra quem não me conhece, meu nome é Rita Martins, eu sou consultora já há 25 anos nessa área de gestão, eu sou psicóloga, sou muito psicóloga da gestão organizacional, eu trabalho negócios, né? E eu conheci a Tati no momento que ela queria transformar o negócio dela, há três anos atrás. A gente foi pra fazer uma consultoria de, sei lá, três semanas, um mês, e nós estávamos juntas há três meses. Verdade. E a gente tá junto há três anos, com um histórico que eu acredito que só tá começando, um novo projeto veio depois dessa consultoria. E eu percebo o quanto, na nossa fala de dez dias atrás, você, nesse processo de três anos, amadureceu o seu negócio pra estar vivendo o que você tá vivendo hoje. E eu falo isso muito pros empresários. A sua condição não é diferente da minha, não é diferente de quem tá no trabalho parcialmente, de quem foi reduzida a carga horária, de quem tem um negócio e não abriu ele até hoje. Nós estamos todos no mesmo barco, né? Vivendo a mesma angústia e entendendo como é que vai ser esse novo momento. Mas aquele que para pra pensar, aquele que entrega seu coração com transparência pra aquilo que é novo, e aquele que tá aberto a ouvir conhecimento e trazer conhecimento pra dentro da empresa dele, ele tá mais preparado pra viver um novo momento da gestão. Eu fico pensando o quanto algumas empresas que não prestaram atenção no umbigo delas, ou no que ela produzia, ou na equipe que ela tinha, ou no tamanho do negócio, ou no que o cliente dela queria, como é que ela tá vivendo esse momento? Porque ela tá perdida. Como a gente já tá perdido numa pandemia, numa quarentena que já se estendeu, já passou de 40 mesmo, né? Eu fico pensando quem não teve gestão, quem não foi atrás de uma consultoria, porque a consultoria é um diagnóstico, é você olhar pra dentro do seu negócio, pra dentro do seu pensamento, pra dentro da sua percepção do que você quer, qual o caminho que você quer seguir, e quais são as dificuldades que você vai ter. É muito olhar pra dentro dos seus sonhos, porque nenhum negócio nasce sem um sonho, né? Eu vejo você no momento, não sei se você já compartilhou com seus alunos, você tá no segundo negócio no momento de pandemia, e eu fico muito feliz, porque eu acho que a consultoria, isso não é mérito da consultoria, é mérito da Tatiana, da empreendedora Tatiana, você tá abrindo um negócio em plena quarentena, diante de tudo que você já fez a vida inteira, e você tá confiante, porque você tem a certeza que você está fazendo com seus negócios, né? Mas eu tenho certeza que você também, ao deitar e colocar a sua cabeça no travesseiro, você também fica com medo, como é que vai ser? Então a consultoria, ela consolida a nossa tranquilidade e a nossa tempestade. Ela é um momento que tem que estar preparado pra buscar, tem que estar preparado pra ouvir. O consultor, né, ele é alguém, dentro desse momento de produtividade, que vai olhar com um olhar diferente pro seu negócio. Eu tenho visto agora o quanto a consultoria é importante, muito mais que a capacitação. A consultoria é da emergencial. Essa questão aí, assim, o interessante são as pessoas que trabalham pra empresa e que são empreendedores, ouvirem, porque gosta mesmo de ver que todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa, a gente ruine toda a equipe, pra toda a equipe pensar junto, pensar grande, pra poder crescer, né? É uma questão tão complicada, porque quando a gente tem um negócio, a gente aprende sobre o negócio. Igual, por exemplo, eu sou dona de uma escola de balé. Eu tenho formação, eu fiz faculdade, eu tenho cursos em números certificados, sou bailarina, então nesse ponto eu tenho o quê? Um bom conhecimento que me favorece a seguir uma grande jornada. Porém, se você para pra pensar, eu não fiz administração, eu não estudei finanças, não estudei liderança, não sei gestão de pessoas, né, que é uma coisa que você me ensinou muito, e por aí vai, né, Rita? Então, se a gente for parar pra pensar, são pequenos bloquinhos que eles vão se unir pra fazer um bloco grande. Então, se eu não tiver uma pessoa que ela estudou pra isso, que é igual vocês, que são consultores, que vai entrar dentro da minha empresa e vai falar, Tati, seu trabalho é legal, sua aula é ótima, mas a sua empresa não tem isso, a sua empresa não tem isso. Eu lembro até hoje, gente, é muito assustador, o dia que a Rita entrou pela primeira... na minha empresa. Gente do céu! E assim, eu achava que a minha empresa tava perfeita. Quando é fé, a Rita escutou tudo e depois ela começou, olha, nós vamos precisar disso, vamos precisar daquilo, vamos precisar disso. Eu não sabia um monte de coisa, eu simplesmente fiquei assim, você lembra, Rita? Eu fiquei sem norte. E eu acho que o que mais me encanta em você, além do seu empreendedorismo, é que você tem uma escuta e um olhar muito clínico pro seu negócio, né? Você é muito organizada, muito detalhista, e aquilo que você falou, no seu detalhe tava tudo bom, e estava tudo bom, porém, você estava buscando um passo diferente, e num passo diferente precisava voltar a olhar os detalhes. E eu te confesso, e já te falei isso várias vezes, quando eu te dei algumas dicas, eu nunca imaginei que elas seriam executadas de hoje pra amanhã, porque você é muito acelerada. Quando eu voltei no segundo momento, pra pensar como a gente vai estartar o segundo passo, você já tava no último, né? Então, eu pensei assim, meu Deus, eu vou ter que acelerar junto com ela, porque ela é com o pé alargado, e a passada grande, né? E eu também aprendi muito com isso, porque eu acho que a consultoria, ela tem um tempo de maturação. Como qualquer comida que você faz, ele tem um tempo, né? Que ele ferve, ou que ele, é aquele momento de você jogar o molho, ou jogar o creme de leite, ou de deixar ele ferver, ou de desligar o forno, ou de comer quente, ou de comer frio. A consultoria e o amadurecimento empresarial, ele é tudo isso, a junção dos blocos, né? Agora, você sabe, a gente que tá do outro lado, a gente sabe que vocês sabem fazer isso perfeitamente. Porque o gerir, ele é como gerir a nossa vida. Só que, claro, tem pessoas que gerem de forma organizada, ou vão aprendendo, e tem pessoas que gerem de forma desorganizada. A gestão da empresa, é o olhar muito clínico de quem é dono, e essa condição que você sempre teve, né? Desde o início da consultoria, de querer transformar. De não ficar na escuta de que você tinha feito o melhor. Porque você queria ir além do melhor. Então, quando um dia eu disse assim, olha, vamos colocar um armário ali, pra gente colocar. Eu me lembro até muito bem as vassouras. Eu pensei que era um armário simples que a gente ia colocar. E eu cheguei lá, você tinha feito um armário com um arceneiro, que eu até pensei, vou tirar foto, porque isso aqui vai virar modelo pra todo mundo, quando eu falar de um armário de vassouras, né? Do seu detalhe. Você foi atrás do acrílico, das informações, pra fazer a caixa de sugestão. Você foi atrás da cor, do boneco, né? Você foi atrás da decoração, dos folders. Você foi atrás do marketing. Você foi atrás de tanta coisa ao mesmo tempo. E hoje você tá nesse momento todo digital, porque você é muito digital, e foi atrás da informação. Eu acho que, quando eu digo que o mundo não vai, às vezes eu mesmo, né? Nas minhas orações, eu deitei e disse assim, queria tanto que amanhã acordasse do jeito que eu dormia duas, três semanas atrás, levantando pra pôr a mala no carro, pra sair pra atender um cliente. Aí eu acordava, abria a minha janela e perguntava, tá tudo igual. Os carros estão nas garagens, próximos da minha casa, a rua tá tranquila, e realmente eu não tô saindo de viagem. Então o mundo tá diferente. A gente achava que o mundo tava fora dos nossos portões. A gente descobriu que o mundo tá dentro dos portões das nossas casas. E que a gente vai conversar com o mundo dentro de casa. A gente descobriu que a gente vai gerir o nosso negócio com uma imagem, com uma beleza, mas que vai ter o dentro do negócio que vai ser importante. Então o empreendedor que aprende a cuidar dele, da família dele, dos conceitos que ele tem de valores, ele sabe cuidar do negócio. Então quando a consultoria chega e começa a dizer pra ele que ele já sabia de tudo, só que tecnicamente ele não sabia o nome, as coisas vão acontecendo. E isso não é garantir que você vai ter o sucesso pra sempre. É garantir que você vai todo dia fazer um tijolinho, conseguir uma nova conquista, porque eu acredito que o sucesso é feito de pequenos sucessos. A gente infeliza aquele que diz que hoje ele tá perfeito, porque ele vai atrás de que amanhã? Então todo dia é uma conquista, há dias que a gente acorda triste, há dias que a gente acorda sem motivação, há dias que alguém tira toda a nossa vontade de ter o nosso negócio, de fazer ele crescer, mas eu acho que a persistência do empreendedor, um verdadeiro empreendedor, ele vai sair desse momento com algo diferente. Hoje eu tava lendo uma reportagem onde 50% dos bares e restaurantes estão repensando se querem abrir porta pros clientes. quem é que há 30, 60 dias imaginou que alguém não ia querer ter um restaurante aberto, com clientes comendo, fazendo uso dessa mercadoria? Eles estão repensando num modelo de negócio, num modelo de compartilhar comida dentro de casa, no drive ou no delivery de forma diferente. Há poucos dias eu conversando com meu filho que tem um negócio em delivery, eu disse assim, você deu certo quando você não abriu uma porta, quando você não fez uma cozinha industrial, porque consumir, fazer o seu produto dentro da sua estrutura nesse momento foi a melhor coisa. Então muitos negócios vão se fechar. É claro que a gente não tá falando que todo mundo vai virar online, todo mundo vai virar live, todo mundo vai ser digital, mas algumas pessoas vão comprar os nossos produtos digitais e a gente vai ter que avançar, a gente vai ter que ter esse medo de aprender, de fazer diferente e o empreendedor que achar que isso era algo que não tava a nível dele ou do negócio dele e ele tá fadado a ter que fechar as portas amanhã. A gente vai ter que se expor. E eu me lembro muito bem que um dia quando a gente sentou pra falar de marketing, a gente conversando, o que é mais importante? A minha imagem ou a imagem do meu produto que eu vendo? As duas. Você não conseguiria ser essa escola de referência em Goianésia, de balé e pra muitas outras meninas e professoras de outros estados se você não fosse a Tatiana que você é nas redes sociais. Então, alguém só vai comprar um serviço ou uma condição pelas nossas, a imagem que a gente constrói nas redes sociais. E isso é muito importante, ser alguém seguro, de estabilidade, alguém que transmite informação positiva nas redes sociais, alguém que tem uma imagem positiva, alguém que tem uma postura de negócios que não atrapalhe ninguém. Então, eu acho que hoje a transparência, ela está nessa gestão de fazer um negócio, de juntar os blocos, entendendo que o marketing é importante. Como que é marketing? Fazer o seu produto aparecer de uma forma que tenha clientes que queiram consumi-lo. O que que é finanças? Você ter o controle do seu negócio, sabendo aonde você vai prospectar, projetar, e é onde você vai trazer referência positiva de retorno financeiro. O que que é gestão? Trazer as melhores pessoas para o seu negócio. Imagina, você construiu um patrimônio que você leva alguém que não tem empatia, não tem simpatia na hora de dar uma aula de balé, por exemplo, ou uma aula de dança. Então, hoje, um conjunto que o empresário tem que saber, e aí eu acho que o que que é o recado e a dica para recomeçar amanhã? Atravessa a rua, dá uma olhada para o seu negócio. tira uma foto de alguém que conhece ele por fora e por dentro. O que é que você, Tatiana, eu, Rita, Marias e José, Pedro e João querem daquele negócio? E se você conseguir filtrar o que o cliente quer, alguém me perguntou hoje, qual a melhor consultoria de gestão de pessoas? O produto talvez não seja vendável hoje. O que que vende? A consultoria que faz você vender o melhor produto de forma digna para o seu cliente? É só isso. Se você tiver essas diretrizes e esses pilares, você está construindo uma gestão de alicerce, né? E isso, vamos voltar para a nossa vida pessoal? Está lá na nossa vida pessoal. As pessoas que caminham com essa transparência, com essa dignidade, com esse respeito ao próximo, com esse cuidado, a gente está aqui porque a gente se preparou para esse momento. Então, às vezes eu vejo algumas lives e eu acho que a singularidade, a transparência é legal, mas eu preciso estar preparada para o meu cliente. Como é que eu não ia preparar um assunto, você não ia preparar, a gente não ia fazer uma testagem, a gente não ia tomar um banho, se produzir para falar com as pessoas que a gente quer vender algo que tem importância? Então, a gente já tem uma imagem desse produto, a gente só precisa dignificá-lo, né? E fazer com que o cliente entenda o que ele quer comprar depois que ele sair da casa dele nesse momento. Os produtos que eu comprei há 30 dias atrás ou que eu pensei em comprar, eu te confesso que eu por várias vezes abri, né? O que está mais próximo de mim nessa quarentena? O meu guarda-roupa, que eu já arrumei umas 300 vezes. Eu olhei para ele e pensei, por que eu tenho tudo isso que eu tenho? Será que eu quero tudo isso que eu tenho ou quero adquirir outras coisas depois dessa quarentena? Será que eu vou comprar produtos sem importância? Você percebe que o cliente vai consumir um produto com muito mais qualidade nesse segundo momento agora? Quando você trouxer, você não vende dança, você vende... Qual é a grande proposta de valor do seu negócio? Confiança, transparência, segurança, autoestima. E aí o corpo é cultuado por esses programas, por esses processos. Então a Tatiana, outros negócios, os empreendedores que querem fazer gestão no seu negócio, precisa entender até que salto, até que ponto ele consegue dar um salto. Eu lembro que nosso primeiro dia de consultoria, eu não sabia até que ponto você daria aquele salto. E você mostrou, como tem mostrado todos os dias, que você dá saltos maiores que os seus passos. No sentido de, você, não digo nem de loucura ou de aventura, você dá salto como você dança. E aí nem eu que sou consultora consigo acompanhar, porque eu não dou conta de saltar como você salta. Mas isso é a ousadia do seu negócio. E é a ousadia do meu. Eu tenho passos de acordo com a minha condição e você tem os passos de acordo com a sua condição. A gente vai se refazer, a gente vai fazer diferente quem ficou olhando para você e para o seu negócio nesses 40 dias. quem ficou olhando para o seu próximo, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, até onde eu consigo fazer, até onde eu consigo recomeçar. E eu te confesso que todos nós estamos com medo de como a coisa vai ser. Até o dia que a gente vai abrir a porta. Eu achei bacana essa questão aí que você falou e agora, porque assim, eu vou falar como uma pessoa jovem, tipo assim, acabou de abrir um negócio ou o negócio ainda está reformando e vai abrir, porque eu observei muitas pessoas que fizeram como eu, que comprei um novo empreendimento e tinha expectativa de abrir agora em abril. A gente viu aqui em Goianésia tem muitos casos, ainda tem casos que as empresas estão em reforma porque ainda não deu tempo de terminar a obra. Então, a gente sabe que ninguém se preparou para um baque tão grande como esse, para uma situação como essa, mas ele tem que arrumar meios para conseguir passar por isso e manter aquele sonho ligado, antenado. E a gente observa, por exemplo, quando você, na verdade, quando eu procurei uma consultoria, eu procurei o Sebrae, lembra? Sim. Eu acho que você foi até por eles, não foi? No primeiro momento você buscou uma informação que era do Sebrae e aí você, nós nos conhecemos por um trabalho que você fez que era o modelo de excelência no negócio, né? Isso, porque, o que eu quero falar para o pessoal, o que é importante? Porque quando a Rita foi lá, eu pensei assim, eu não conhecia essa questão, por exemplo, quais são os tipos de consultoria que eu queria que você especificasse mais ou menos para as pessoas, porque naquela época você poderia fazer pelo Sebrae X consultoria. Eu lembro assim, Tati, eu vou fazer, aí eu ficava incomodada. Não, mas e isso aqui? Não, mas e quem vai me ajudar com isso aqui? Não, mas e isso aqui? Aí você me ofereceu, falou, Tati, não, então, assim, eu posso vir aqui e pela minha empresa talent consultoria que eu vou tentar fazer toda uma, como a gente fala a palavra quando você faz, não é tipo um estúdio? É um apanhado do seu negócio e eu vou tentar e começa lá do zero e a gente vai melhorando esses pontos que você está precisando. Então, eu acho importante porque às vezes eu observo muito assim nas pessoas, preocupa muito com o lado financeiro e não preocupa com o atendimento. Preocupa muito com o atendimento e gasta o dinheiro de forma errada. Preocupa muito com a imagem, mas não preza qualidade. Então, assim, a gente percebe que há um desequilíbrio muito grande, igual, assim, eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade, às vezes, de falar com o meu cliente. Você mesmo já me corrigiu inúmeras vezes. Então, assim, e não existe aquela palavra assim, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou desse jeito e quem quiser gosta de mim assim. A gente entende como empreendedor que é a pior forma de pensar do mundo. Se eu quero que o meu negócio seja um negócio diferente, cara, eu tenho que me transformar. Eu falo que, assim, depois que a Rita entrou na minha vida, Tatiana antes da Rita e Tatiana vacinada. Porque, gente, é muita coisa legal. Você absorve muita coisa que você para para analisar e falar assim, nossa, por que que eu não pensei assim antes? Eu sempre acho que essa é a diferença. A gente tem vários modelos de consultoria e aí, eu acho que está muito na expertise do consultor. Se você busca uma instituição, ela te separa para o produto que você tem condição de vender dentro da instituição. Vamos falar aí, a gente tem vários dos S, né? Então, ele te vende por um produto. Qual é a marca que você representa dentro daquela instituição? Ah, eu sou a Rita, gestora de pessoas dentro daquela instituição. Mas, na consultoria que eu faço para o meu cliente, eu sou a Rita, consultora de gestão de negócios. Eu acho que está muito na expertise dos anos que eu tenho de conhecer negócios de ter esse olhar para o comercial, de ter esse olhar para o financeiro, de ter esse olhar que a gente está tendo agora, a gente está construindo um sistema em parceria com um colega. Então, esse olhar de que, o que é que a gente precisa nesse sistema? O que é que a gente precisa armazenar de informação? A gente tem um olhar para as pessoas, que é a gestão de pessoas para contratar, a gente tem um olhar para a gestão de pessoas do nosso cliente externo. O que ele quer ou entrar nessa empresa? Então, hoje a consultoria, e eu sempre digo, quando você buscar um consultor, qual é a referência de que você está contratando um melhor consultor? Que ele conheça todos os aspectos do negócio. Que ele seja alguém que tenha tato e sensibilidade para validar o seu negócio quando ele se deparar com um erro financeiro. Quando ele se deparar com um fluxo de caixa ou com um capital de giro que você não tem e você não está administrando para ter. Quando ele se deparar que você gasta mais do que você recebe. Quando ele se deparar com uma dificuldade que você contrata pessoas sem perfil para o seu negócio. Então, eu acho que a grande sacada da consultoria, e eu tenho tido muita sorte nesses anos com o meu negócio porque eu vim do comércio. Eu sempre trabalhei no comércio, eu sempre trabalhei em indústrias grandes, né? Eu vim de indústrias de venda varejo, de venda de atacado, depois eu fui para a indústria de alimentos e eu sempre trabalhei contratando alguém lá na ponta. E eu fui muito curiosa, né? Então, eu fui para a área contábil para conhecer, eu fui para a área de finanças para conhecer, eu fui para a área de sistemas. Eu não consigo ser uma pessoa de sistema na sua empresa, mas eu consigo caminhar com você até a gente ter o parceiro do sistema para ele tirar as nossas dúvidas e construir. Então, isso é muito importante quando a gente desmembra o processo da consultoria. Existem empresas que elas precisam do foco em finanças e elas já têm bem estruturadas outras áreas. Contratar uma consultoria de finanças é legal, mas contratar um consultor para o pequeno negócio, para aquele negócio que está engatinhando, como você mesmo diz, para sensibilizar o empreendedor é contratar alguém que tenha essa expertise, esse olhar para aquelas habilidades que você ainda não desenvolveu enquanto líder, enquanto alguém comunicativo, enquanto alguém que não administrou a sua equipe para que ela caminhe junto com o seu negócio. Então, a consultoria é um diagnóstico e que o consultor tem esse papel e a gente teve muito esse papel e continua tendo de observar lentamente o negócio, de fazer a transformação quando algo já não é mais positivo e o mercado te pede outra resposta. Então, existem instituições que a gente presta serviço, eu sou uma prestadora de outras instituições e que ela me congela, ela me ingesta porque ela só me vende naquele produto e eu tenho mais a oferecer como outros colegas também têm, mas a gente está numa instituição que a gente respeita como ela nos vende, mas o que faz o consultor, realmente um consultor é ele ter essa expertise da habilidade dessas áreas gerenciais, ele conseguir fazer o fluxo do seu negócio. E o que é o fluxo? É você saber qual é a entrada, qual é a sua receita, o que você tem em reserva, o que você precisa comprar, quais são os produtos que você consome e administra, né? Eu fico olhando hoje para o seu negócio e eu consigo dizer que é um case fantástico, eu divulgo você na minha linha de informação constantemente, porque eu nunca vi uma empresa e uma empreendedora como você agregar tanta informação. Você foi para as redes sociais, para a mídia, para o marketing, você mudou o layout da sua empresa, você mudou o layout e a vestimenta, os uniformes, você mudou a estrutura de caminhar com as pessoas que você contratava, você treinou a sua equipe para essa nova leitura de negócio que você queria, você mudou o seu negócio, você transformou, agregou uma outra etapa de clientes, porque você tem clientes até uma etapa em uma faixa etária e você agregou outras informações dentro do mesmo modelo, que é o que você vai lançar, que é o grupo ela, é o... Clube Ela. Clube Ela, né? E que já tem um histórico, mas quando vem com o seu histórico ele vai fazer uma transformação e eu acho que a consultoria ela não tem validade, ela não é validada quando o empreendedor não consegue entender as etapas que ele tem que fazer. E você disse uma coisa que eu sempre digo, no momento terapêutico, no momento de consultoria, que são duas coisas muito diferentes, mas as duas elas se encontram. Ou você transforma o seu ser, o seu jeito de pensar, ou você não avança. E a gente transforma todo dia. Todo dia a gente tem uma casca, uma capa nova. Todo dia a gente fala eu vou fazer algo diferente. Um cliente te faz pensar diferente, um questionamento do cliente te faz mudar o seu negócio. Então a consultoria ela consegue te amparar nas dificuldades que você vai tendo para te ajudar nesses modelos dos novos negócios. É claro que a gente não precisa, e nem eu estou aqui para dizer, que o modelo de consultoria é de três anos quando a gente tem. É que a gente está em outras etapas. Em outros projetos. A gente já não está, mas eu posso dizer que hoje você tem o seu fluxo de caixa, hoje você tem a sua organização administrativa, você tem uma pessoa que gere as suas informações, você tem uma equipe, que sabe qual é a proposta de valor do seu negócio, hoje você sabe até onde você quer chegar e quais são os caminhos, você tem uma imagem através dos seus produtos, você transforma os seus produtos, você é a imagem do seu produto, então você está conseguindo fazer o que eu acho que o pequeno deveria já estar fazendo há muito tempo. E eu até te jogo uma outra pergunta para aquele empreendedor que está ouvindo a gente e que tem medo de arriscar, isso foi caro para você? Ou foi muito mais caro emocional do que financeiramente, né? Eu acho que emocional, a tentativa de mudar, de fazer a diferença, eu acho que ela é muito mais dolorosa do que o investimento. Porque as pessoas também, e a gente deve falar muito aqui, elas têm um mito que consultoria é caro. que consultoria é caro no preço que ele não vai dar conta, né? Uma coisa que eu conversei com o meu esposo, porque, o que que acontece? Um dos meus investimentos que eu pago todo mês, não me arrependo, a Rita sabe, a gente tem as dificuldades que a gente tem, porém, eu reconheço todos os ganhos que a minha instituição conseguiu, e assim, não é só ganho, eu não falo financeiro, é porque eu acho que a gente não ganha, não é só na questão de dinheiro, a gente ganha na questão de conhecimento, na questão de evolução, na questão de gestão, na questão de tudo. Eu, como líder da minha empresa, perante os meus funcionários e professores, isso faz toda a diferença, porque, se os meus funcionários e a minha equipe, ela anda com a linha que eu desejo, eu tenho um trabalho diferente, porque o resultado vai ser diferente na linha dos meus alunos. Então, isso foi uma das grandes mudanças que eu tive, eu tinha dificuldade muito grande para lidar com isso, e eu fui observando que conforme a escola estava crescendo de acordo com o propósito que eu tinha, eu fui achando pequeno, e você mesmo viu isso comigo, e aí, eu fui querendo crescer de uma forma tão exorbitante, que o Reginaldo, os meninos, está desesperado, que ninguém consegue acompanhar. Acompanhar o seu time, né? É, O motorzinho é acelerado. Não, e aí eu ligo lá para o menino, o Eric, do Sebrae, da Village, que são das marcas e patentes, eu quero as coisas para ontem, está tudo paralisado, ele não tem como fazer nada, então assim, é engraçado como as coisas funcionam, e a gente também, igual, que essa pausa, eu observei que nada do que eu planejei, nada do que eu queria, eu me arrependo e não quero fazer, muito pelo contrário, parece que eu quero, agora que eu quero mais ainda, passar por tudo isso e fazer, e finalizar o que eu queria, porque são muitos projetos que são interessantes e que encaixam muito nessa parte tecnológica, lembra? Que a gente conversou, então vai ser, assim, um ganho para a empresa, então assim, Tatiana's Ballet não vai ser só uma instituição de dança, não é o propósito que eu quero, eu quero que ela realmente seja uma casa que agrega valor para os meus clientes de forma que eles entrem lá e encontrem tudo o que precisa, entendeu? Então assim, a gente falou isso desde o início, né? E você quem me abriu os olhos para estar enxergando quantos produtos você tinha e que você poderia ofertar, porque não é porque você você intitulou ou colocou que você tinha outros produtos, não, o seu cliente ele foi demandando outros produtos, ele foi solicitando para você que ele tinha necessidade de ficar mais tempo no seu negócio, né? E eu acho que o amadurecimento na consultoria e do empreendedor é ele entender realmente qual é o foco do negócio e o que ele está disposto a pagar emocionalmente e às vezes, né? De receita para crescimento, ninguém consegue crescer se não tiver as dores realmente do corpo, as dores do pensamento, as dores de que eu preciso buscar capacitação, eu preciso ser mais tolerante às intolerâncias que vão ter comigo, eu preciso mostrar com qualidade para quem quer me ouvir, quem não quer me ouvir vai ter o tempo dele, eu preciso ser alguém coerente nesse meio social, a gente nunca pensou que seria um produto, se a gente olhasse para trás, a gente nunca imaginou que nós seríamos um grande produto da nossa imagem, do que a gente vende, do que a gente faz, né? Às vezes, eu olho nas redes sociais e fico pensando quantas pessoas desgastam o produto dela por uma briga política, por uma briga, sei lá, eu fico pensando, não vale a pena, é um desgaste muito grande desse produto que é você, que é a sua imagem, é o conceito, os valores, né? Imagina se eu quero comprar, eu quero colocar um filho numa escola de balé onde a pessoa não tem um valor que represente o que eu estou colocando na minha família. Então, gerir um negócio é saber que você produz qualidade desde qualquer negócio, eu estou falando do cara que vende hortaliça, da pessoa que tem uma escola de dança, da pessoa que tem uma escola de música, da pessoa que tem uma escola de balé, daquele que tem um produto a ser comercializado, que é alguém que é mais que aquele produto. A gente já sabe que ninguém compra o verdadeiro produto, a gente compra a satisfação de ter aquele produto, o que ele traz de benefício, se é prazer, se é dormir bem, se é sentir poder, se é sentir o que for. Então, a gestão é você entender o foco disso, né? E a consultoria, ela traz muito presente esse conhecimento, esse amadurecimento. Precisa escutar e precisa... O consultor, ele não sabe de tudo, ele é um transformador junto com você. Ele traz notícias do que o mercado, o cenário está buscando e te pergunta, você está disposto? Você pode fazer essa transformação com tudo que você tem, né? É desde a sua imagem. Há pouco tempo, a gente estava aí trabalhando junto, qual seria a imagem do nome, dos aspectos que aparecem quando aparece o Tatiana. Será que tem representação com você? Eu lembro que o Jean falava, meu Deus, os nossos meninos vão me matar, mas ele chegou naquilo que a gente pensava, que é o marketing, né? Então, assim, tem que ter tudo isso, você tem que ter toda essa transpiração e inspiração, porque quando você coloca um produto, você realmente coloca o melhor de você naquele produto. E não é fácil. A gente se envolve, né? Uma colega um dia perguntou, assim, que estava entrando no modelo de consultoria, como é que vocês guardam todas as histórias? Eu tenho isso comigo bem claro, eu não guardo todas as histórias dos meus clientes, eu vivo todas as histórias dos meus clientes. Então, quando eu entro numa instituição que eu olho para as coisas que eu também construí, porque quando eu olho para o seu negócio, há pouco tempo eu passei na porta, tinha uma placa, tem uma placa maravilhosa que você pôs, com um tamanho imenso, eu parei do outro lado da rua, eu me senti pertencente àquela placa. Foi mesmo. porque eu pensei assim, existe algo que a gente conversou que isso foi importante. Então, se alguém comprou a sua ideia, se alguém comprou aquilo que você também pensou e transformou num produto que é a placa, que é a informação, que é o seu topen, você também tem algo importante a estar ofertando. Então, cada história de um empreendedor que a gente como consultor vive é uma história nossa, é um filho nosso que a gente deixa em algum lugar, né? Eu tô vendo aí, a Marcília tá aí, minha tia prima e irmã, e a gente foi há uns três anos ou quatro anos pro Rio, eu não me lembro, e a gente tava andando na Nossa Senhora de Copacabana, ela vai lembrar aí, Marcília, e a gente, eu me deparei com uma loja de produtos naturais, e eu dei até um pulo, assim, falei, é o meu cliente, é o meu cliente que eu atendo. Aí ela falou, como? Eu falei, esse é um cliente que ele tem uma loja no Alphamon, no Alphamon aqui em Goiânia, e ele tem uma loja e tava estudando um modelo de franquia que eu indiquei pra um outro cliente, e tirei uma foto e postei nas redes sociais, né? E ele falou, Rita, você entrou na minha loja que recém inaugurou aí em Copacabana, eu tô muito feliz, o que você achou? Eu me senti parte daquela história, porque a gente falou de uma franquia, e eu, no momento que ele já tava mais avançado já em construir as franquias, já não estava mais com ele, que já não era minha consultoria técnica, eu tava dentro de uma loja dele que a gente sonhou há três, cinco anos atrás num projeto, então, assim, era muito gostoso, eu tava fora do meu estado consumindo um produto de um cliente que tá aqui, da minha terra, e assim, vários outros, né? A gente foi pra Porto de Galinhas ainda, acho que esse ano, e a gente viu uma loja do Frutos do Cerrado, do Goiás lá, né? Frutos do Goiás, do Picolé, a gente quis chupar Picolé lá, porque a gente se sente pertencente, não é um cliente da minha consultoria, mas é um cliente da nossa cidade, do nosso recurso, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que alguém tem sucesso, quando alguém faz algo com sucesso, e a consultoria, ela é um pouco de nós, dos nossos sonhos, porque a gente também, eu vivo dizendo que se eu fosse a pessoa mais rica, eu teria muitos negócios de sonhos de pessoas que eu acreditei e que eu acredito nos sonhos de cada cliente que eu tenho, né? Então, é uma troca muito grande a consultoria, a gente está falando disso, a gente está falando nessa informação, é uma troca de gestão, é uma troca dos detalhes, é uma troca do olhar com cautela e com sigilo, né? Imagina, eu sento para ver o seu fluxo de caixa, o que entra na sua conta, o que você tem de reserva, eu sento para ver qual é o seu capital de giro em relação a produtos novos, eu estou falando daquilo que é muito particular do seu negócio, então, eu acho que o consultor, ele tem que começar por esse respeito particular dele para o cliente, né? Para que ele entenda que a gente é mais um e é claro que quando a gente vai embora esse filho cresce, eu acho que são vários filhos, né? Porque, assim, quem não abre, igual, eu venho de uma origem muito humilde, as pessoas confundem muitas coisas, não quer dizer porque você é humilde, você não tem que ter conhecimento, sabe? Então, assim, igual, eu jamais imaginei e eu acho que você vai entender o que eu vou dizer, esse sentimento de ficar feliz com o crescimento dos outros é de uma nobreza imensa, que linda, Elisete, também acho, quer ver, Rita, eu vou lá em cima porque achei legal uma pessoa, Alice... tem gente do bem aí, você viu? Muitas consultoras... Alice falou assim que há 10 anos, você ministrou uma palestra em uma empresa lá na Clínica Mostra, um dos conselhos que não me esqueço que ela disse que você deu foi que sua empresa depende de sua equipe de trabalho ser bem preparada. Sim. Isso é verdade. Não vai mudar nunca, né? A Alice é uma grande parceira desde o início, uma parceira de trabalho, é um modelo de negócio, né? A gente tem aqui vários parceiros que a gente também adotou, tô vendo a CMA aqui, eu acho que a CMA também é um conceito, a consultoria começou junto com elas e as meninas agora estão num novo modelo de negócio, né? Eu fico feliz com elas, a Alice saiu daquela clínica, quem lembra o espaço físico da Alice, de repente virou aquela clínica da Mostra hoje. É enorme. É, então eu acho assim, é tão bom quando a gente vê alguém que a gente atendeu numa simplicidade, num treinamento, numa capacitação, num recrutamento, na montagem, como foi a CMA, né? E até hoje uma parceria que tem vínculo emocional, irmã, parceiras, tem vínculo profissional, que tem, né, toda a confusão dos negócios, mas a confusão e a tempestade da amizade porque eu sempre digo que na consultoria a gente também se enfuresce, né? E a gente queria uma simpatia, uma antipatia, às vezes, pelo consultor, pelo empreendedor, porque é um mundo da gestão, né? de entender que ele precisa que está no momento. Então, aqui, a gente tem vários colegas que estiveram no processo, Eliabia, um beijão pra Eliabia, Marcília, Raquel do Taxaer Goiás, aqui de Goiânia, a Cíntia, que também é prima e trabalha no Estado, sempre muito parceira, tem um monte de gente legal que eu não queria esquecer de ninguém, a minha colaboradora, a Regiane, que a gente fala sempre pra ela, né? Esse negócio nosso depende de mim, de você e da nossa história, ela tá em casa no momento, né? De afastamento, suspensão e de contrato temporariamente até a gente voltar com toda força. Então, assim, a gente percebe o quanto as pessoas estão com a gente e escutam, porque, eu não sei, você escutou muita gente nesse momento? Eu ouvi muita live, eu ouvi muita, fiz muita maratona e eu indico pra todo mundo que tá escutando a gente, não é só contratar uma consultoria, tem um monte de gente legal nas redes, sabe? Eu fiz maratona de, existe um processo que eu tô vendo agora que tô amando, chama Processos Ágeis, Planejamento Ágil para os Negócios, surgiram aí nas redes, quem tiver vendo essa informação, buscar, é um novo modelo de consultoria, é um novo modelo de venda de negócios, de empreendedorismo e eu sei que tem um monte de coisa pra acontecer e a gente só precisa acreditar, né? E eu acho que às vezes a gente perde um pouquinho o fôlego, a gente fica um pouco desanimada com tudo isso que tá acontecendo, mas eu acredito que faz parte da introspecção que todo mundo precisa pra poder fazer a diferença e a gente vai saltar talvez maior que os seus passos. Eu vi uma cena sua esses dias de cabeça pra baixo tirando a calça, eu falei, meu Deus, eu não conseguiria nunca, nunca, mas é isso que eu acho que é o empreendedor, né? Ele fazer aquilo que ele mais consegue fazer de forma curiosa. A gente tá com um monte de gente aqui que tá como você, você disse aí, né? Quantos negócios estavam começando antes da pandemia? Eu tenho uma cliente que a gente inaugurou o negócio dela cinco, dez dias, quinze dias antes da pandemia. Então, você imagina a expectativa e a frustração e viver com tudo isso? Só com uma gestão e com um aconselhamento que consultoria é acompanhamento e aconselhamento pode acontecer dentro da consultoria que a gente consegue se refazer. Eu acho que é uma troca, sabe, de energia que sempre vai existir na consultoria, vai existir nos negócios que querem crescimento, né? Que estão buscando esse crédito. Ô Rita, uma das coisas assim que eu acho bacana também que a gente aprende na consultoria que é importante pra nós é a gente ter sempre esse cuidado que o nosso trabalho não pode depender de um só, principalmente a parte financeira. A gente tem que ter um outro tipo de renda, seja ela investimento, né, que é uma coisa que meu esposo tá fazendo, a gente tá fazendo agora, começamos, já tem dois anos que eu venho tentando colocar isso na cabeça dele. Aí eu fico vendo esses cursos online, cursos que eu compro da Luciana que é domínio dos seus negócios. Vamos, amor, vamos fazer investimento, tesouro selic, não sei o quê, vamos fazendo. Não, vou mexer com isso nada. E aí largo o dinheiro lá na poupança, parar, vou mexer com isso nada. E não sei o quê. Mas aí você vai vendo, você vai mostrando, a pessoa vai abrindo os olhos e vai vendo que é uma forma boa e importante de você investir e que vai te ajudar futuramente. E aí eu consigo te provar isso que desse investimento desses dois anos pra cá que a gente começou a fazer, muito do que a gente tá usando hoje é desse investimento. Você tá entendendo? Foi o seu retorno, né? Foi o seu retorno. Então, a importância de você saber às vezes pegar uma reserva do seu dinheiro e aplicar em outras coisas fora do seu trabalho que ele vai te favorecer num momento como esse, sabe? Eu acho que todo mundo tá fazendo uma reconstrução e eu te confesso particularmente que eu sou uma reconstrução disso, né? Às vezes a gente se envolve tanto no prático e operacional do dia a dia e a gente começa em algumas aquisições que não tem foco, né? Que elas não vão garantir essa estabilidade pra você lá na frente. E eu te confesso que muita coisa vai ser diferente nesse recomeço, né? Lembra quando eu comecei dizendo, abrindo o guarda-roupa e perguntando pra que aquilo tudo? Né? Aí você começa a pensar eu investi num lote, eu investi numa situação, eu investi numa coisa que de repente será que vai ter um retorno tão rápido que eu preciso? Será que existem outros investimentos que eu poderia estar fazendo? Eu acho que o empreendedor ele tem dificuldade, como ele é muito imediatista, de fazer essa projeção futura. E eu entendo plenamente isso porque a gente trabalha pra pagar o pão do final do dia. e a gente realmente vai fazer diferente depois que tudo isso acabar porque a gente entendeu que nada tava certo. Nada tava certo, nada é certo. A gente sabia a vida inteira que nada era certo e tava certo, mas a gente não tinha experiência do que não tava certo, né? A gente não achava que as coisas fechariam. Eu me lembro no dia 20 de março quando eu tava aqui em Goiânia e eu voltando pra casa que eu vi tudo fechado, né? Que era uma sexta-feira tudo fechado, sinaleiro, praticamente ninguém no sinaleiro. Parecia que eu tava numa cidade deserta e eu me assustei com aquela situação porque eu nunca imaginei ver uma situação daquela. Eu nunca imaginei ver um shopping fechado 30 dias. Eu nunca imaginei ver um restaurante fechado por 20, 30 dias. Então foi tudo muito novo e as pessoas estão novas nesse momento, né? E ter essa estabilidade, como você disse, pra pensar no negócio é algo que o empreendedor com certeza ele aprendeu e eu acredito que ele vai executar. Se ele permanecer na ideia do negócio que ele quer, porque muita coisa vai acontecer, Tati, uma delas é alguém não abrir a partir de amanhã o seu negócio, mas não porque ele quebrou ou porque ele não se viu em condição de abrir. De repente ele não quer mais abrir. Ele não quer mais fazer aquilo, ele quer seguir outro caminho, né? Hoje conversando com uma amiga, eu acho que hoje foi um dia muito produtivo, porque acho que tudo, eu trabalhei com várias pessoas e nada aconteceu assim pré-organizado, a gente foi se comunicando. Foi um dia de muita informação diante de informação de mercado que a gente também foi tendo. E eu tive contato com uma amiga que saiu de um ramo de trabalho de muitos anos abrindo um novo negócio e dizendo assim, sabe? Que fique tudo pra trás, eu quero é ser feliz e fazer algo diferente que me traga receita. Então as pessoas estão repensando em várias situações, né? Eu te confesso que a estabilidade sempre foi uma referencial pra todo mundo, mas talvez era algo muito longe diante do propósito que a gente queria do nosso negócio ou do propósito que alguém queria ou do empreendedor com o seu negócio, né? Muita coisa vai mudar, muita coisa vai ser diferente e eu acredito que essas informações e o excesso de informação que a gente vai ter no mundo digital vai facilitar muito o empreendedor. É, Rita, eu concordo. A gente falou de muita coisa aqui. Olhando por esse lado aí que você acabou de falar, porque assim, o que a gente observa? A gente não vai ter condição, eu não sei se é o caso de muitos empreendedores que estão aqui, de fazer alguns investimentos que são essenciais para a empresa mas que acaba que nesse momento a gente tem que dar uma amenizada para evitar um pouco de saída para tentar manter um pouco o equilíbrio porque querendo ou não a gente vai estar desequilibrado. É uma situação difícil para todo mundo. Por exemplo, é difícil para o dono da empresa, é difícil para o cliente da empresa, é difícil para a outra empresa que é patrão do meu cliente e assim vai virando uma bola de neve se a gente for parar para pensar. Uma das coisas que eu converso muito com o meu contador, eu acho que assim, é muito importante nesse momento a gente ter esse vínculo porque acaba que ele nessa parte, nessa questão, ajuda muito a empresa em tomar decisões. Por exemplo, eu estava conversando financeiras, tributárias. Isso, tudo. Como que eu posso pagar um imposto? Como que eu posso fazer em questão determinada coisa da minha empresa? O que eu posso negociar? Enfim, ele vai te dar esse norte. E a gente viu que ele me mandou um áudio hoje falando a respeito de um financiamento com taxas de juros baixas que ainda não foi ainda aprovada pelo presidente, mas que a gente está aguardando. E aí, o que acontece? A gente sabe que muitas empresas vão precisar ir atrás de um... Porque parece que tem nove meses de carência. Doze. Não sei se você viu. Doze. Tem várias. Doze. Mas existe uma linha de crédito atrelada ao Sebrae. Ela já foi colocada à disposição. O que acontece? Várias linhas de crédito próprio do governo federal, o Goiás Fomento. Elas ficaram e os próprios bancos estabeleceram linha de crédito. Mas eles não mudaram a política de adquirir essa linha de crédito. Você concorda comigo que alguém que está há 40 dias talvez sem pagar água, luz ou aluguel ou um contrato ou um maquinário que ele comprou ele já está no Serasa daqui a 50 dias? Por motivo? Porque as empresas que você consome produtos de alto poder aquisitivo elas não vão temer a isso. Elas vão colocar o nome ou do seu CPF ou CNPJ na razão social lá no Serasa. E aí você não consegue crédito. Aí você não tem o crédito liberado positivo para esses financiamentos. E a maioria desses financiamentos eles pedem um aval financeiro ou de um imóvel quitado que muitas vezes esse empreendedor não tem no volume do empréstimo ou um fiador que ele não quer nesse momento pedir para alguém e ninguém talvez queira ser esse fiador. Porque a gente está num momento que a gente chama de momento pós-guerra. É um momento que não tem crédito porém a gente ainda está na nossa casa ninguém destruiu com canhão e nem com armas químicas ou armas violentas no nosso ambiente mas a gente está no mesmo momento de uma pós-guerra. A gente talvez não tenha receita alguns negócios estão fechados pelo próprio decreto federal e decreto estadual nosso estadual e os municipais agora estão vigorando e aí surgiu essa linha de crédito que eu acho bem legal que é desse parceiro que eu gosto muito que é o Sebrae que é uma linha de crédito de um valor que ele já tem em retenção do empresário e que ele guarda lá e que ele vai ser o aval desse financiador do empreendedor. Esse empreendedor ele pode ser do MEI até um microempreendedor individual as EPPs as microempresas ao grande empresário. Ele tem valores distintos aí para cada empreendimento e o que você precisa fazer? O primeiro é entrar no site da Caixa que tem essa parceria e preencher um tutorial é um cadastro esse cadastro ele vai para o Sebrae e ele volta para a agência da Caixa Econômica você precisa ter uma conta jurídica na Caixa Econômica ou abrir e ter uma comunicação com o gerente e esse gerente vai liberar o crédito para você avaliando outras situações que não é aquela do crédito do cadastro positivo você vai continuar tendo que ter o cadastro positivo ou seja não pode ter o seu nome no Serasa ou alguma outra informação negativa mas não vai precisar de viador isso já ajuda muito o empreendedor e é claro que o Sebrae ele vai cercar um pouco essas informações entendendo que você vai ter o crédito vai ter 12 meses de carência nessa linha de crédito para pagar para começar a pagar com uma taxa pequena do juro mas precisa saber administrar esse dinheiro ele vai te ajudar a monitorar essa administração as consultorias online elas não estão acontecendo mas vai existir esse momento de informação técnica e o empreendedor ele tem uma linha de crédito que favorece o que ele precisa contra-atacar nesse negócio dele quando ele reabrir o que ele vai fazer ele precisa pagar fornecedor ele precisa comprar insumo ele precisa pagar aluguel ele precisa projetar um novo produto então ele precisa saber o que ele tem de recurso financeiro ou o que ele precisa buscar para ele agregar porque como a gente trabalhava para pagar o pão da parte a gente não tinha às vezes o recurso do capital de giro para comprar o insumo para produzir como muitas pessoas e empresas paralisaram ele talvez não tenha o capital inicial para começar o negócio dele a partir de amanhã seja no restaurante básico então essa linha de crédito ela ajuda não é porque nós a live ela só dura uma hora deu uma hora ela cai problema é isso a gente extraporrou mas a gente vai caminhando para a nossa finalização e nada impede que a gente volte para falar em outro momento mas eu acho importante essa questão da linha de crédito saber que o contador é um grande aliado o contador é um grande aliado como você disse aí no seu parceiro procure o seu contador para ele te orientar sobre vários modelos de linha de crédito o seu gerente da conta jurídica é um grande aliado e saber se você realmente não está entrando num problema maior então saber se você está fazendo adquirindo uma linha de crédito para solucionar um problema existente e te trazer condição de produzir até que você tenha uma nova receita para dar andamento em tudo que ficou para trás porque você vai ter que pagar esse financiamento 12 meses ele não é tão rápido como você imagina ele é tão longo quanto você imagina ele é rápido e eu acho assim são oportunidades que vão demandar muita transpiração e inspiração você sabe que toda vez que a gente busca crédito a gente tem aquela correria documentação que o seu contador tem que ter as empresas precisam ser realmente vivas e ativas porque a contabilidade ela tem que entregar documentos de receita do ano passado seu imposto de renda para ele entender a análise é uma análise de crédito ele precisa saber se você tem viabilidade e credibilidade para fazer esse empréstimo mas esse é um grande momento eu costumo dizer e eu estava dizendo hoje para uma amiga que se a gente parar para pensar muitos empreendedores se encontravam em uma situação difícil e isso esse momento ele trouxe algumas vantagens é isso que eu ia falar eu concordo se a gente começar a pensar agora ele trouxe uma vantagem porque todo mundo ficou igual e as vantagens ficaram apropriadas para você realmente pensar se você quer seguir esse negócio e quer conseguir agora é claro nós vamos ter algumas perdas nenhum caminho nos traz sem perdas e a gente precisa saber se elas foram positivas porque há perdas positivas também eu acho que desse tempo que a gente já está aí parado e vendo reflexos dos nossos negócios diminuírem que a gente não está em contato com o cliente a gente já está pensando no novo modelo de chegar até ele e eu tenho falado muito com o meu contador como você diz ele é o meu guru a pessoa que me orienta porque ele conhece a minha empresa ele sabe o que eu posso fazer de uma forma tributária ele sabe como é que eu posso me organizar o afastamento do profissional a carga horária a diminuição existem medidas que o empreendedor pode tomar reduzir o contrato de trabalho fazer a suspensão do contrato de trabalho existem formas que podem te dar um respiro então a minha grande dica é que você e o empreendedor que está nos ouvindo possa buscar isso e isso tudo é gestão se você não tiver esse controle eu falo que não dá nem para enlouquecer nessa pandemia eu te confesso que eu quis enlouquecer alguns dias mas eu falei não dá tem tanta coisa para resolver que eu preciso estar lúcida e o empreendedor também está pensando nossa Rita é não dá tempo não não dá a gente ficaria aqui ia ser cortado por mais de três lives mas eu falo que a gente já deixou um gostinho espero que todos que nos visitaram aqui a gente não conseguiu uma pergunta que você esqueceu deixa eu ver modelo de negócio aqui a Iria eu falo de uma coisa que eu gosto de pensar muito todo mundo fica na zona de conforto de sair dela é a pior tempestade ela remexe e remexe mas quando ela põe a gente no prumo de novo no lugar é uma sensação de euforia de conquista mas até a turbulência da zona de sair da zona de conforto a gente sofre muito a gente sofre um pouco mas eu acho que é o mal necessário se tudo fosse como era ou se tudo fosse como deveria ser a gente não teria impulsionamento e para impulsionar tem que doer um pouquinho não é que a gente escolheu é que a natureza só empurra a gente como algumas pessoas tem motivação diferente essa é uma forma muito direcionada e dolorosa para crescer junto com os nossos negócios por isso que eu falo que a gente vai ter muitas histórias para contar ainda em várias outras lives né e algumas pessoas perguntaram coisas bem interessantes zona de conforto criar movimento de informação é buscar saber o que você precisa saber né onde está sua fragilidade eu falo que a minha fragilidade é algo que sempre vem de encontro a minha necessidade eu preciso muito de tecnologia e eu tenho uma rebeldia com a tecnologia então quem sabe agora é o momento para conhecer mais e fazer de forma diferente e olhar para dentro né o que eu preciso fazer diferente já que o igual não vai valer a pena mais vamos ter que mexer o doce cada um com o seu tabuleiro a sua panela diferente né e eu acho que cada um tem um lado especial que é a sua gestão o seu cuidado por que eu entro numa loja e não entro em outra por que eu compro de uma vendedora e não compro de outra por que eu entro num estabelecimento e pergunto pelo dono pela pessoa que eu quero ser atendida porque cada um tem um lado especial e agora se você não tiver um lado especial se você não mostrar o melhor que você tem eu acho que a gente não vai sobreviver mesmo valeu a pena ser diferente valeu a pena ser alguém com um papel diferente né a gestão é essa antigamente a gente conseguia esconder um mau empreendedor atrás do balcão como dizia nos bastidores e colocava uma boa tendente para fazer o papel dele hoje se a história da empresa não tiver uma filosofia boa a gente não compra o negócio e te confesso não é qualquer produto que eu vou querer comprar a partir de amanhã até porque a gente não tem essa receita para comprar qualquer produto mas eu vou fazer valer a pena muito do meu dinheiro sabe para o que eu vou adquirir e um dos produtos que eu quero adquirir assim quando eu voltar a minha vida ativa vai ser a dança de salão que eu tanto revelei nossa senhora a Rita está dançando essa dança de salão dela nossa nossa mas eu agora estou na minha meta de consumo eu preciso fazer a dança de salão de sábado às 5 horas da tarde porque eu acho que cada um quer voltar a viver de uma forma diferente né eu quero fazer um monte de coisa diferente e eu descobri que eu adoro a minha casa a convivência com os meus cachorros com o meu filho com a minha família e eu sei que é difícil estar nesse momento como a gente está mas é muito bom sabe saber que eu grito aqui ele vem aqui eu grito de lá ele vai de lá e a distância que cada um constrói pelos seus sonhos ela cria um mundo ilusório eu nem sei se eu quero algumas coisas que eu queria até 40 dias atrás te confesso que eu quero coisas novas e continuo com coisas que eu gosto o empreendedor também deve estar pensando assim mas tem que valer a pena para mim e para os outros se não valer a pena eu acho que eu não quero mais 50 anos talvez como eu vivi 50 para trás né Rita a Raquel perguntou quer ver colocou ela colocou lá em cima afinidade seria o que eu acho que ela colocou que a gente estava falando de questão né que a empresa precisa ter eu acho que é isso né na questão da afinidade afinidade com o cliente com o público é eu acho que eu não vi aqui mas a Raquel deve ser a Raquel do Táxi Aéreo Goiás aqui né eu estou procurando ela aqui não ver essa informação dela tem muita informação aqui eu acho que tudo tem que ter afinidade até mesmo no contrato da consultoria se a gente não tem afinidade a gente não tem escuta a escuta é de alguém que eu me afino pelo próprio nome diz e com quem eu tenho similaridade eu preciso ter prazer na afinidade me dá prazer afinidade é de troca é de escuta é de transparência e você com o seu produto com o seu cliente com a sua equipe tem que estar muito afim de construir a história que você fez e tem que ter muita afinidade pra vender o produto como você vende a afinidade ela está dentro da gestão imagina quantas pessoas você tem trabalhando com você e se elas não tiverem uma ligação com o seu negócio uma afinidade com o que você diz com o que você tem de propósito eu brinco muito com a Regiane que está escutando a gente que é minha secretária que se ela não tiver a cara daquilo que eu construo não serve pra mim não é só ela eu tive várias pessoas comigo e essas pessoas precisam acreditar naquilo que eu construí há 10 anos atrás que eu venho construindo desde que eu me entendo por pessoa então eu sou a minha marca eu sou quando alguém liga o telefone e toca da minha empresa ela tem que ter afinidade com quem atende ela tem que ter afinidade com quem vende um produto e isso é o compartilhar né então a gestão está muito voltada para as afinidades muito voltada para aquilo que eu me proponho com o outro se eu não me sentir digna e construtiva ninguém fica em lugar nenhum ninguém constrói nenhum não dá certo é incômodo é incômodo para o empreendedor é incômodo para o funcionário não tem resultado é chato é chato o ambiente energia horrível é muito ruim a outra é o cliente percebe ele percebe no tom da sua voz ele percebe no jeito que o seu funcionário vai tratar para resolver as coisas enfim não tem empatia é muito ruim e as pessoas elas compram o nosso produto elas entram na nossa marca naquilo que a gente representa pelas afinidades então a afinidade ela está muito de encontro aceitação do que a gente representa para eles né eu só busco aquilo que eu tenho prazer e estou afim o nome já fala eu tenho que estar afim eu tenho que ter uma ligação eu tenho que ter um elo e eu acho que tudo que a gente falou hoje ele começa pelo elo o elo que a gente construiu da primeira vez que a gente se encontrou do que eu disse que você disse e do que a gente construiu junto que você vem construindo com a sua afinidade é aquilo que eu falei é passar na outra esquina e ver um totem e uma placa e me sentir pertencente a ela né é uma afinidade além do que a gente constrói dentro da técnica é muito mais que a técnica é estar ligado numa cognição que vai além do dia a dia estando longe ou estando próximo a gente está construindo uma história de afinidade pelas digitais agora né a digital do dedo a digital de quem rola as barras e de quem se comunica pelo visual né isso mesmo eu acho que a gente a gente conseguiu quem esteve com a gente eu espero que a gente tenha conseguido caminhar é porque fica uma história muito particular a gente né fala daquilo que a gente sente com o intuito de manifestar nas pessoas o interesse a vontade e também o compartilhar eu agradeço todo mundo que veio pra nossa live né agradeço o convite da sua empresa pra gente falar coisas que eu gosto muito e que eu acho que faz a diferença quando a gente fala do que a gente gosta né eu que eu que gente olha a Rita é muito humilde eu que tenho que agradecer porque é Marcília a Rita ela é uma luz eu falo que assim o lado dela trabalhar com pessoas e ela ainda ter feito psicologia gente isso fez tanta diferença Rita porque assim é diferente igual eu fiz vários cursos não é o primeiro você sabe disso com o Sebrae com outros consultores tanto que teve um até que eu te mostrei que me mandou uma proposta ai gente mas tudo bem assuntos passado mas assim o que eu quero dizer eu quero dizer que é diferente essa afinidade que a Rita tá dizendo ela faz toda diferente toda a diferença o tom da voz de uma pessoa ela recebe a sua argumentação seus afazeres os seus dizeres as suas dúvidas os seus sentimentos a Rita ela tem um lado gente que eu falo que toda empresa da pequena à grande ela tem que entender a importância ela é muito ouvinte e quem tá na empresa ela precisa de uma pessoa ouvinte porque ela tá gente um dono de uma empresa tem hora que ele tá borbulhando é problema com funcionário é problema com cliente é problema com produto é problema na família é problema disso é produto que não chega é não sei o que que quebrou é o professor que não veio da aula gente é muita coisa acontecendo é e aí assim a única coisa que você precisa de uma pessoa pra te falar assim nossa e agora que rumo eu sigo será que tá certo o que eu falei será que tá errado então assim é importante você ter uma pessoa que seja ouvinte ao ponto de falar não Tatiana calma que sei que você tá fazendo tá errado ou não tá certo vamos corrigir aquele funcionário então assim é importante pra pontuar até onde eu vou e você começa a aprender a fazer isso sozinho então eu tinha muita dificuldade muita você sabe disso muita dificuldade mesmo hoje eu vejo o quanto eu sei resolver isso de uma forma simplória de respirar e falar nossa é só isso é só isso eu achava que era uma meu Deus uma bola de neve né Rita eu acho que tudo isso tá ligado ao gostar né você eu acho que quando a gente se propõe a viver o espaço do outro com respeito que o outro tem pra gente a gente tem por ele a gente vive aquela história então não dá pra ir embora achando que aquilo eu fiz a minha parte e aí fecha a gaveta não eu preciso fazer o melhor que eu tenho pra fazer então essa escuta ela é a própria escuta nossa da consultoria que também precisa entender e é um grande desafio saber se a gente tá ouvindo a coisa certa e se tá transmitindo a coisa certa porque eu acho que o maior medo do consultor é saber se a grande sacada que ele teve é a mesma sacada que o cliente tem isso vai reverter em negócios pra ele porque imagina se a gente levar uma empresa ou se a gente não se envolver eu até acho não conheço esse consultor mas eu acho que aquela pessoa que não se envolve ele tá fadado a quebrar o negócio junto com o empreendedor né eu não conheço essa consultoria nunca vim falar dela mas eu acredito que todo nível de pertencimento ele tá ligado ao nível de envolvimento se a gente tiver um consultor que não se envolve não pertence não se sente pertencente do seu negócio ele vai te quebrar ou ele vai quebrar o negócio mas eu não acredito que alguém que se proponha fazer alguma coisa que demanda tanto envolvimento transpiração inspiração e cuidado não goste disso então eu sempre digo se você gosta muito do seu negócio e eu gosto muito do meu a gente vai caminhar de uma forma de harmonia de afinidade mas se em algum momento eu não gostar do que eu faço a gente não vai ter sela e nem essa transparência né e tudo tá na comunicação a gente escuta hoje que se eu tiver essa habilidade e se eu conseguir desenvolver essa habilidade eu vou gerir muito bem o meu negócio é o primeiro passo de caminhar para uma mudança né é a administração agora uma coisa gente que assim é porque eu achava muito engraçado você vai lembrar até que está lá atrás e passou mas eu acho importante porque no início eu ficava assim cara pra que que eu vou contratar uma consultora eu sou só uma escolinha de balé você lembra disso que eu brinquei eu falei assim gente consultora aí vamos lá eu tô elogiando é uma Jales Machados é uma empresa grande eu falava assim pra que consultora numa escola de balé e aí eu falei cara mas se eu quero ser uma Jales Machado ou se eu me inspiro numa empresa grande eu tenho que pensar grande você tá vendo eu falo que às vezes aqui tem muita empresa boa que a única coisa que falta é uma é uma pessoa como um consultor pra agregar valor naquele pequeno negócio pra ele se tornar maior não precisa ser maior de ser né Rita tudo isso que você tá dizendo tá naquilo que a gente falou alguns minutos atrás a consultoria ela vem pra transformar a autoestima o empreendedor ele tem que ser o primeiro que acredita no negócio dele ele sonhou ele sonhou com isso ele pensou então agora ele tem que pôr em prática e acreditar né então achar que a consultoria é um negócio pra um grande negócio é o que a gente mais escuta são dois pontos eu não tenho perfil pra ser consultoria porque eu sou pequeno e eu não tenho dinheiro pra pagar a consultoria são duas coisas que a gente escuta é os grandes mitos e isso não é verdade porque a consultoria ela é do tamanho da sua condição financeira ela é a doação do tamanho da sua condição financeira de acordo com a sua empresa e você também não dá dicas daquilo que ele não consegue transformar não adianta você achar que o consultor quer que você vire do avesso porque do avesso você seria outra empresa não o que você é você precisa aflorar o que você não consegue sozinho né então a consultoria é um transformar diante do seu sonho é um lapidar fazer cores e dar um design de uma forma diferente pro seu sonho você pode virar um grande negócio é claro se você quiser ser grande negócio você pode ser um pequeno negócio é claro se você quiser ser um pequeno negócio o seu negócio é do tamanho do seu sonho né e a consultoria ela é gradual porque ninguém sobe todos os degraus uma vez por todas é degrau por degrau então o primeiro passo da consultoria é a alta aceitação né eu sou o meu negócio é e é assim que a gente precisa conseguir conseguir transformar né e eu acho isso muito legal porque começa com avaliação interna parece um terapêutico parece um momento terapêutico não é faz toda a diferença essa ligação da psicologia com a consultoria porque a gente precisa fazer com que as coisas venham de dentro pra serem transformadas pra fora né a consultoria é um mexer há momentos que eu falo que é o meu disse né há momentos de muita alegria de muita tristeza diante das incapacidades que a gente tem mas é dessas incapacidades que a gente vira um grande negócio a gente só transforma porque passou a ser diferente né isso gente nossa foi uma aula Rita é não foi muito grata nossa eu tô muito feliz de sonhar achei legal as meninas pessoal do CMA lá colocando né sonho grande eu falo muito isso eu uso muito essa palavra sonho né até brinquei aquela vez que a gente fez o canvas eu falei que a escola vem de sonhos porque que a gente falou porque que eu acredito que vem de sonhos não é sonhos de eu ser uma grande bailarina é sonhos de eu me realizar como pessoa de eu viver uma de eu viver algo que às vezes eu poderia achar que seria impossível que eu não seria capaz então eu vou dar oportunidades da pessoa viver momentos que vão tornar a vida dela mais leve mais feliz mais harmônica né então espiritualmente a gente sabe que eu falo muito assim até brinquei com alguns professores eu falo que a arte eu não tô aqui tipo pra falar do balé eu acho que a arte é o combustível da vida né então a gente a gente pode ser movido a várias coisas movida a educação movida a trabalho movida a família movida a religião movida a tudo mas a gente precisa da arte porque ela ela balanceia né Rita parece que ela ela te dá um ponto de equilíbrio pra tudo isso que a gente tá vivendo pra aliviar um pouco a nossa alma aliviar o nosso tudo então eu falo assim quem gosta de arte ou quem aprecia qualquer que seja ela tem que viver isso em sua vida ela tem que ter um momento pra ela esplanar tudo é como se fosse até uma parte terapêutica fazer isso né sempre quando a gente transforma esse sonho e você tem essa facilidade porque você lida com dois sonhos o seu e a arte é um grande sonho né eu vejo toda vez no final do ano quando você transforma o seu grande sonho naquele espetáculo do final do ano nossa que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi e eu sempre digo pra você né de cutuco que aquilo tem que ter preço aquilo tem que ser vendável porque ali é só uma oferta da família ver como os filhos cresceram e evoluíram no projeto mas ele é algo que outras pessoas gostariam de pagar pra entrar ali mas só fica dois dias e é muito voltado pro número de famílias e crianças então ele tá muito fechado a escola mas o dia que você tiver aquele espetáculo né e a gente fala muito e talvez vire meta de ser na praça né amém vamos fazer esse projeto por uma grande empresa no final lembra quando eu te disse que é o Natal Luz de Goianésia né fazer o Natal Luz com um grande espetáculo na praça natalino que esse ano né foi um Natal diferente bonito na praça e eu espero que esse projeto não fique na gaveta do Natal Luz de Goianésia com um grande espetáculo da Tatiana que é o que você faz dentro do teatro mas que seja o espetáculo pra quem não tem um filho lá dentro da escola e quer ver a dimensão do cenário que você cria então o empreender tá naquela arte e aí alguém que vende um sapato quando ele embala quando ele apresenta o produto ele também tá na arte dele né a gente só consegue empreender porque todo dia é uma arte diferente porque a gente põe um laço e uma fita diferente né nossa eu tenho certeza que a gente vai a gente vai voltar com um laço e uma fita diferente depois ô Rita olha que lindo quem que é deixa eu ver aqui a arte aqui Luísa Tatiana parabéns você é uma empreendedora de sucesso minha filha estudou na sua escola e você fez parte do crescimento dela ajudou muito ah não gente que lindo tá vendo que gracinha uma série de eu acho que a gente tá sempre né tá sempre olhando pros negócios e pras pessoas e as pessoas tão olhando pra gente e o seu cliente ele sempre olha pra você querendo alguma coisa né você era só um produto e hoje é tantos produtos porque uma mãe como essa diz que você fez parte de uma coisa e que ela quer outra coisa e que ela quer ela quer outra coisa e ela quer outra coisa e você nunca vai estar completa porque todo dia você vai querer lançar um novo produto lançar um novo mix lançar uma nova oferta e a gente busca nessa satisfação dos clientes a busca dos novos produtos ou das novas conquistas pro nosso negócio a mudança do layout a forma de comunicar com o cliente a forma de trazer um negócio diferente né quantas pessoas se destacaram nesse momento da pandemia que talvez nem tiveram sucesso quando eram normais né isso mesmo e quantas pessoas vão se destacar agora nesse outro momento né a gente vai também encontrar Rita nesse meio porque assim a gente observou um grande número de pessoas que perderam emprego né então assim infelizmente isso chegou ou vai chegar na porta de muitos e dentro desse grupo nós vamos encontrar grandes profissionais grandes funcionários grandes pessoas que às vezes estavam trabalhando no local errado exato entendeu é então assim às vezes a gente não pode olhar uma perda como algo negativo eu tinha muito isso na minha vida eu falava assim eu não acredito mas como que eu lutei isso por quê mas eu lutei tanto mas será que era pra mim será que eu merecia isso será que eu não merecia mais e eu tava tentando preparar pra aquilo então assim eu tô dizendo isso porque eu vi uma pessoa numa situação assim e aí ela tava muito triste porque ela perdeu o emprego e aí surgiu a possibilidade dela vir trabalhar comigo e eu não tô nem com a minha escola funcionando mas você tá vendo eu falo assim cara olha que mundo pequeno a pessoa tá desempregada né não tá trabalhando perdeu o emprego agora devido à pandemia e é um menino que gosta da minha área artística e eu vi um talento então será que não era pra isso acontecer pra ele se descobrir em outra área e se tornar um excelente profissional e isso é uma vida de muitos muitas coisas vão acontecer nesse momento como eu te disse nós não seremos como antes a gente vai seguir outros caminhos a gente foi obrigado ou forçado na individualidade a ouvir o que a gente pensava então eu acho que nada eu gosto muito de não vou repetir essa palavra eu acho porque eu não acho nada eu tenho certeza eu tenho certeza que as coisas hoje na minha vida na vida dos outros elas acontecem por motivos muito particulares por alguma falha por alguma coisa que eu não deveria por alguma coisa que não era pra mim mas elas estão reconstruídas a cada dia com outros modelos e a gente tem perdido foco em coisas que não eram interessantes a história vai mudar de repente aquilo que era alvo vai se tornar algo que não tem mais nenhuma exigência de energia da minha parte pra ser conseguido e pessoas vão serem transformadas talvez vão ganhar menos mas vão fazer algo que goste vão procurar afinidades como disse a Raquel aí né pra trabalhar pra se sentir feliz pra voltar pra casa feliz a coisa uma amiga disse assim pior que tá não vai ficar eu disse eu acho que não então vamos poder fazer o que a gente gostaria de fazer e é claro que essas histórias elas demandam muita energia e a gente não tem nem sempre essa energia como a gente tá brincando agora mas tem que acreditar nela se for pra valer a pena a gente tem que acreditar que é buscar essa parceria com quem gosta com quem acha que é um grande profissional as oportunidades vão surgir a gente só precisa estar ligado pra saber se ela é uma oportunidade pra mim ou se é algo que eu quero descartar não quero que passe perto de mim é porque assim a gente tem que tentar nesse momento uma das coisas que depois que a gente conversou porque eu acho que eu não sei se é a opinião dos empreendedores que estão aqui presentes na live conosco mas assim a primeira a primeira a impressão que a gente tem no momento quando a gente enxerga que isso daqui não ia parar porque nos primeiros 15 dias não semana que vem eu te vejo não semana que vem volta tudo não foi? todo mundo teve a expectativa que isso ia ser 15 dias no máximo os 20 quando a ficha caiu que isso era algo um pouco mais agravante eu por exemplo eu como pessoa eu me desesperei assim eu até sentei conversei com você falei nossa Rita o que eu vou fazer eu fiquei muito preocupada nervosa e aí assim a gente até você sentar colocar sua cabeça no lugar e falar assim não para aí o que que de positivo eu posso tirar de tudo isso negativo que aconteceu na minha vida o que que eu posso tirar de grande para a minha empresa para os meus clientes para os meus funcionários ou para a minha vida para as pessoas que estão junto comigo que seja positivo então assim a gente para para ver que o que acontece na nossa vida de errado às vezes não é errado é para tirar a gente daquele caminho que não era o melhor que é a nossa saída da zona de conforto né ou impulsionar da zona de conforto olha eu da aula em live ao vivo Jesus amado Rita eu indo desabatei com você o dia todo o dia todo gente eu terminava com o meu corpo todo doído destruído então assim a gente olha e fala assim nossa é só ir lá ficar pulando na frente de uma tela acabou não nossa é muito difícil tem muito mais que isso né tem muito mais que isso e assim a gente gosta do contato mas você acredita que eu vi uma postagem de um grupo de alunos que amaram a ideia de estudar em casa de estudar ter o contato ser presencial e não presencial sabe ter momentos eu participei de um estudo na área da educação no ano passado onde dizia que até 30 daqui até 25 anos nós teremos 100% online tudo tecnologia venda de serviços e escola todo o ensino eu falei nossa 30 anos está muito perto não que eu vou estar aí com os meus 80 mas tudo bem está perto para essa nova geração e eu acho que isso foi antecipado eu acho que a gente se assustou saiu da zona de conforto mas a gente viu que dá para fazer a diferença também mas é claro nós ainda precisamos da migração não é tão rápido não não é de estar junto de ainda assim de fazer coisas diferentes mas a gente pode entrar em outros conteúdos a gente pode entrar em outros conteúdos que o digital nos favorece muito né e tudo é uma transformação tudo é essa mudança no primeiro momento a gente leva um choque toda a zona de conforto quando a gente está ali está aquecido está bem né igual braço e mãe mesmo está lá deitadinho mas na hora que alguém tira e pega é o boato que todo mundo tem então esse boato está passando a gente gritou esgoelou agora não tem ninguém para pegar a gente a gente está olhando que tem que ir sacudir a poeira e correr atrás daquilo que ainda dá para resgatar com toda essa energia que a gente tem e o meu propósito e eu quero deixar aqui para os empreendedores para todo mundo que está escutando e tudo isso vai dar certo só precisa acreditar que tem algo lá no fundo maior que a gente que vai sair com muita força e muita dimensão daquilo que a gente quer reconstruir porque é uma reconstrução né e eu acho que quem escutou a gente hoje sabe que a gente falou muito do reconstruir dentro da gestão e a gestão está no nosso dia a dia nós temos que agora não ser só o empresário dos nossos negócios o empresário da nossa vida como a gente vai gerir essa grande pequena empresa que somos nós né e a gente vai voltar para falar de muita coisa obrigada viu gente Rita você é maravilhosa nossa eu só tenho que te agradecer eu aprendi muito com a minha voz né é um avanço a mais quero agradecer ao pessoal tadinho já estão o que a gente tem uma hora e meia senhora desculpa é desculpa é muito bom é eu sei que muita gente não pode subir até o fim mas tem muita gente aqui com a gente um grande beijo tem gente conhecida tem mãe tem amigos tem irmã tem filho tem funcionários tem grandes parceiros de trabalho tem empreendedores tem olha se a gente começar a dizer nome aqui eu vou vou pecar bom então eu quero dizer que eu tô vendo todo mundo aqui beijos pra todos que seguiram a gente aqui né que acompanharam que às vezes a gente não conseguiu responder algumas perguntas mas a gente promete voltar em outros momentos né amém e que vocês também se se reestruturem né busquem a gestão de cada situação dentro do seu quadrado da sua vida que faça grande diferença mexam o seu doce aí da forma como cada um sabe mexer porque a história do diferencial é o nosso caminho da reconstrução fazer a diferença amém obrigado obrigada gente um beijo beijo Rita boa noite boa noite tchau tchau gente tchau 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 tchau